TV Web, Web TV, TV IP, TV na internet. Os nomes e os formatos são muitos. Agora diz aí, o que você mais gosta de assistir na internet? Costumo assistir vídeo, videoclipe, shows ao vivo, desenho, alguns vídeos engraçados, algumas montagens, esse tipo de coisa. A televisão tem aquela preocupação com o tempo, tem a questão publicitária também e até mesmo a questão dos formatos. A televisão tem uma grade muito apertada e a internet abre um leque maior de opções. Hoje, eu costumo brincar aqui com a nossa produção de que um programa na televisão, se você não gosta, você tem um controle remoto que você muda de canal facilmente. Uma vez não contente com o conteúdo, o internauta com o mouse vai lá em cima, naquela janelinha, fecha e ele tem um oceano todo para navegar. Então, se ele não gosta, ele não volta, não tem jeito. A gente produz televisão hoje com um olhar muito específico para a sociedade como um todo. A TVT é uma fundação sem fins lucrativos, de caráter educativo, e quem mantém esse projeto, que é a fundação, é o Sindicato Metalúrgico de São Bernardo. E aí é a grande riqueza da internet, porque você permite que aconteçam experiências que a gente faz aqui, por exemplo, de estar entrando em contato constante com redes sociais. Então, redes, vários segmentos que sempre estiveram fora do modelo de comunicação da gente, que hoje estão na internet e que estabelecem contato com a gente. Então, hoje a gente tem um grande número de parceiros nos movimentos sociais e movimentos populares. A democratização para os movimentos de comunicação é uma luta que é árdua. A TV Vermelho completa dois anos no ar. São mais de 100 produções em vídeo, incluindo transmissões, coberturas e reportagens. E agora você assiste nossos vídeos em alta definição. A TV Vermelho completa dois anos honrando com muito orgulho o compromisso de reproduzir um novo vídeo da internet por dia e produzir aqui mesmo, com a sua equipe, um vídeo próprio por semana. Parece simples, parece fácil, mas realmente é um grande desafio. Especialmente se você considerar que a nossa equipe tem duas pessoas, né? Sou eu e o Tony C, com a colaboração dos demais jornalistas da equipe do Portal Vermelho e de entidades do movimento social, além do próprio internauta. Mas além desse compromisso, a TV Vermelho tem um lema, que é experimentar e trabalhar em rede. Mas com quem a gente quer fazer isso? A gente quer fazer isso com os movimentos sociais, com os trabalhadores, com os estudantes e também com os internautas. São esses dois setores com quem a TV Vermelho quer trabalhar para construir um Brasil do tamanho dos nossos sonhos. O Boletim Vermelho tem uma estrutura básica, que é a presença de um repórter e um entrevistado, o que exige menos trabalho de edição. Então nós conseguimos, dessa forma, trazer a notícia com mais agilidade. Há poucas semanas, a TV tinha uma manifestação próxima à nossa redação e a TV conseguiu ir lá e fazer entrevistas e pegar imagens e colocar naquele dia mesmo essa matéria, né? Que é a atribuição em dezembro, né? E isso resolveria as férias repartidas. O Boletim recente que a TV preparou com o diretor GLBT da Uni, que sofreu uma agressão homofóbica. Os três eram para cima de mim e quando percebi já estava no chão, agonizando. Hoje em dia dá para gravar um vídeo da webcam, do celular, da câmera fotográfica, até a câmera que está nos filmando agora. O tipo de equipamento não importa. O fundamental é ter uma boa ideia na cabeça. Pois é, parece que a fusão da televisão com o computador veio mesmo para ficar. Faça parte desta rede. Seja um colaborador da TV Vermelho. Sugira, critique, divulgue a nossa TV nas redes sociais. Queremos a produção que você criou e as suas dicas de vídeos na nossa programação. Anote aí o nosso endereço. tvvermelho.org.br Ou nos encontre no Twitter, twitter.tvvermelho.